Olá amigos, beleza? Eu tava mostrando pra vocês um teste que eu tava fazendo com esse secadorzinho de cabelo Vou deixar o linkzinho aqui ou na descrição pra vocês dar uma olhada Só que a durabilidade dele foi muito pequena, vou mostrar pra vocês, ele começou a fazer um barulho muito forte, quer ver? Creio que deve ter dado pra escutar o som dele, então foi pro saco Vou tá retirando essa gambiarra que tava em teste, né? Esse barulhinho da batidinha de válvula, é que eu preciso fazer uma regulagemzinha dela e ela tá fria, eu acabei de ligar ela Então, é... acabei de ligar não, eu liguei já faz uns dois minutinhos, já secou as cubas do carburador de gasolina, né? E já passei pro gás Mas é isso, olha aí Tá subindo Um abraço galera, tudo de bom